Sr. Presidente, eu peço a palavra apenas para fazer um comunicado urgente. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Sr. Presidente, nós estamos com previsão de votar o PLC-122, quinta-feira, está na pauta da CDH. A senadora Marta Supleci tem dito a alguns companheiros que havia construído um acordo comigo, com o Demonstres. Infelizmente, não conseguimos esse acordo. Nós gostaríamos era de terminar, quer dizer, derrubar o PLC-122 e construir um novo texto. A senadora insistiu no PLC-122 com emendas que melhoram o texto, mas não há acordo. De tal maneira, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer esse comunicado, porque é que vários senadores já me perguntaram, agora mesmo respondiam uma ligação do Magno Malta e repórteres. No momento, Sr. Presidente, não há acordo. Se for para colocar em votação, votarei contra. Muito obrigado.